...atente então ao a metrologia através do site do Climatempo que traz as informações pra Rio Claro. No sábado a máxima poderá chegar a trinta graus e a mínima dezesseis graus. No sábado sol com nuvens com muitas nuvens, melhor dizendo, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar variando entre cinquenta e nove a noventa por cento. O nascer do sol aconteceu às seis horas e vinte e dois minutos e o pôr do sol estará acontecendo às dezessete horas e cinquenta e nove minutos. Já no domingo o Climatempo prevê para Rio Claro a máxima vinte e oito graus, a mínima dezenove graus. No domingo teremos sol com algumas nuvens. No domingo chove rápido durante o dia e à noite. A umidade relativa do ar no domingo será de setenta e cinco a noventa e oito por cento e o nascer do sol amanhã domingo às seis horas e vinte e dois minutos e o pôr do sol às dezessete horas e cinquenta e oito minutos.